Oi pessoal, bom dia. Vou tratar as tartarugas do meu filho. Tenho 4. Acabei de limpar a piscininha delas. Agora vou tratar elas e mostrar para vocês. Já tem vídeo delas aí no canal. Quem voltar um pouco os vídeos mais velhos pode ver, tem uma que está botando o ovo. Eu filmei ela botando. Beleza? Vamos ver agora. Botar elas e mostrar para vocês. Falou? Vamos ver o que vai dar, né? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Não sei se vai dar para ver muito bem por causa do brilho na água, né? Olha que legal com elas. Depois eu vou falar o nome de cada uma para vocês. Pegar ela e mostrar. Essa aqui é a casquinha. Opa! 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 Essa aqui é a Juju. Essa aqui é a Juju. Essa aqui é a vermelhinha. Vou colocar esse vermelhinho no lado da cabecinha dela. Ah não, acho que eu confundi, desculpa. É. É. Essa é a casquinha. Eu talvez até mostrei certo, mas desculpa, vou mostrar de novo. vermelhinha. Essa é a laranjinha. Essa é a vermelhinha. Elas são pesadas, são grandes. Essa aqui é a Juju. Talvez eu tenha mostrado certo antes, só que eu não. Quando eu fui soltando, eu achei que eu me enganei, que peguei duas vezes a mesma. continuar tratando elas. Olha, os garnisés estão cantando. Vou jogar um pouco ali para eles, olha. Eles são tão sem vergonha, os garnisés, que eles vêm aqui. Ele sobe aqui na beiradinha desse coxo aqui, olha. Nas pedras. Espero que eu coloquei aqui para a tartaruga entrar e sair. Ele sobe aqui e vem comer a raçãozinha das tartarugas. Olha, quer ver? Olha, eu não falei. Olha ali, olha. Sem vergonha. Todo dia eles fazem isso, olha. Quem viu diz que estão morrendo de fome, né? É bom que assim eles aproveitem e comem e já tomam água ao mesmo tempo. Agora eu vou deixar para tratar um pouco de tag. Colocar essa tabinha aqui para não fazer um pouco de sombra, que elas gostam de ficar onde fica um pouco escuro. Tem vezes que elas gostam de ficar onde é um pouco escuro na água. Então, vamos. Tchau, tchau. Beleza pessoal, esse é o vídeo de hoje, tratando as tartarugas do meu filho, quem gostou do vídeo, deixa nos comentários, dá um joinha, e se inscreve no canal, beleza pessoal? Só lembrando de novo, não esquece de deixar o joinha, o belezinha, falou? Para ajudar o canal a crescer. Falou meus amigos, tudo de bom para vocês, um ótimo domingo e fica com Deus.